Música Queridos, muito bom dia, eu sou o Carruíra, diretor de Exatamente do Mundo Car Mais Shops, o seu programa automotivo, que é o Mundo Car Mais Show E hoje estamos replicando o feirão, devido ao grande sucesso, está de volta o feirão dos apaixonados por carros de Mundo Car Hoje, até às 8 horas da noite e amanhã, domingo, das 10 às 8 horas da noite Gostasse? Então assiste o Mundo Car Mais Show, que já está no ar, crentinho E nós começamos o Mundo Car Mais Show deste sábado diretamente da Prisma Veículo Com ele, o MASH Havaiano de todos O teu time mais ou menos está bom, expectativas de bons resultados? Provavelmente vamos ser campeão do segundo turno e campeão estadual antecipado É? É isso mesmo Estás assim? Estou assim Pensamento positivo? Pensamento positivo Positivo este carro aqui, a coisa mais linda, o Fiat, esse aqui é o Uno, né? É um Uno Sport 1.4 2013, completo, única proprietária, 57 mil quilômetros rodado para R$ 33,900 Andaste no carro? Nesse não andei ainda Milagre? Milagre Acontece Lá no fundo nós temos o que, meu filho? Um encarnado à esquerda? Temos um encarnado ali, um Gol 2013 1.0, completo, para R$ 28,900 Esse carro já é o G6, tá? Não tem casado? Isso mesmo, completo, para R$ 28,900 Hoje até às 8 horas da noite e amanhã das 10 às 8 horas da noite, porque devido ao grande sucesso, voltou o feirão dos apaixonados por carros, é isso? É isso aí, vamos doutorado de novo, vamos vender O que mais? O que mais? Eu tenho uma Senic 2010 1.6, completa, única proprietária O excelente custo-benefício da Loza Custo-benefício e o preço, né? Para R$ 24,900, completo Curioso, um carro desse tamanho? Um carro desse tamanho, pessoal que tem família grande, quer trocar o carro, quer pegar um carro maior Tá aí, achou o carro Já tem um negócio lá em cima, a galhada para levar a prancha de surf Já leva a mala, já leva a sogra, já leva tudo ali em cima A sogra leva no banco, amigo, leva no banco Aqui nós vamos com o quê? Voyage 2016 1.6, completo O carro tem 37 mil quilômetros rodados, está na garantia de fábrica até 2018 Não digas? É, digo sim, completo para R$ 36,900 Desculpa, R$ 39,900 R$ 39,900, quase baixasse como ele queria, né? Não, se eu baixar o João me manda embora É, né? O negócio é, e assim, ó, comprou o carro na Prisma, comprou com o Aldo, o Aldo dá a transferência grátis para o cliente E tem que cheio, pode vir, é isso? É isso aí, ele confirmou, a gente dá também Até às 8 horas da noite, hoje, neste sábado e amanhã, domingo, das 10 da manhã até às 8 horas da noite Para o senhor, para a senhora, para todo mundo É isso aí, pode vir que a gente está esperando E a loja é Suar Veículos, e o rapaz aqui é o tal do? Fabiano 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 Está sempre assim ou só quando liga a câmera? Quase isso É, né? É verdade Para o dia, para o trabalho, temos aqui uma Fiat Estrada Exatamente, gabine dupla, carro 2016 Gabine ou cabine? Cabine 2016, baixíssima quilometragem e o principal, o valor, R$ 53,900 Comentavas a meu respeito sobre a cor da camisa, não gostasse? Linda, 2017 Eu recebi vários elogios Linda Olha aqui, ó, vamos de outro Fiat Gran Siena, 2016 Pia Completíssimo, baixíssima quilometragem Todo direitinho A cor ajuda Entendi Valor, R$ 42,900 para levar Muito barato, telefonia, Fafá 3034-9333 E o site? O site é soarveículos.com.br Perfeito Mas é mais anza E 30, acho? 2011 Top de linha O teto Teto, couro, automático, 100% procedência e o principal, o valor, R$ 42,900 R$ 42,900 Por que você abaixa tanto para falar o preço? Se o microfone vai na tua boca É verdade É verdade Está bem ruizinho, né? Não, está bem legal Cruze Por que você encarna nada aqui, meu filho? Esse é um 2015 Renault Clio Renault Clio 2015 Baixíssima quilometragem Um proprietário só E o principal desse carro é o valor R$ 29,900 Não paga transferência e tanque cheio BMW 2015 Impecável 13.000 km Essa é a famosa X1 Estás falando que nem uma REC Roco Yard É verdade Fala direito Branco pérola Interior caramelo 100% procedência Mais alegria Carro todo revisado Um pouquinho mais E o principal valor desse automóvel R$ 119,900 Transferido e tanque cheio Para finalizar, nós temos do lado Bem rapidinho aqui Uma Jeep Bonito carro Perfeito 2016 Esse é um longitude completíssimo 2016 Carro 100% revisado E o principal O valor R$ 83,900 WhatsApp e o telefone da loja Mais uma vez 3034-9333 E o zap 98441-5802 Na sua hora Veículos com mal acabado Hoje e amanhã Para o senhor e para a senhora No feirão Dos apaixonados por carros Bem E a vez Agora é de quem? H&M Premium Com quem? Daniel Mas tem um concentrado hoje O que houve? Concentrado nas promoções Tudo certinho Um pouquinho É Percebe-se Olha aqui Vamos de Ford K K CEL 2016 Com 23 mil quilômetros R$ 41,900 Barato, amigo Barato e o veículo é zero Presente para a mulher de páscoa Já pensasse? Acerta tudo, né? Tudo Certo É uma semana de alegria Depois volta tudo Olha aqui, ó Dusty Orochi Dusty Orochi Com somente 3.400 quilômetros Nova 2.016 Não fez nem a primeira revisão ainda Cruz 71,900 Telefone para quem gostou da Dusty 3024-4848 Ou 991-28-6878 Muito bem, ele é vergonhado Não olha para a câmera Procurava uma toxotinha? Espiga que linda Nós temos um Toyota Corolla Ó 2014 Novo Um carro impecável Revisado pela loja Entendi A cor impecável Você procura um arranhão? Não existe 59,900 Não tem um toxota 2014, nego Isso É barato Barato Só no H&M Premium E tem muito macho Olha aqui, ó Agora vamos desse encarnadinho aqui Que que é isso aqui? O Palio Atractive 2015 Ó 40 mil quilômetros 40 mil quilômetros Todo mundo E agora estamos na M2 Seminovos com quem? Leozinho É bom, nego Tô tudo certinho Cabelo sempre delicadamente penteado Tudo penteadinho Odeodosamente Tudo certinho Pra que eu apresente para a tua esposa Ou para a tua filha que passou no Vestiba Nissan Mars Carro-eira 2016 Com 12 mil quilômetros Novo Carro novo, novo Não tenho o que falar do carro Catinga de zero, né? Catinguinha de novo Olha a coisa boa Qual o preço? Consigo fazer esse carro, Carro-eira Para esse feirão 35,700 Ele para de falar Não vem a ideia Isso aqui que ele faz Aqui, ó Isso aqui que ele faz Ele dá o carro Aí ele faz assim, ó Cutuca Ele cutuca Ele tem que falar e me cutuca Dá para dar deixa É isso aí? É isso aí Mas é bem tenso, né? Qual é o preço do carro mesmo? 35,700 Então o fato sabe de cara 84,65,66,05 Muito bem Agora vamos de... Vamos de o que? Corolla Toxota Vamos de Toyota Corolla 2011 Carro automático, couro Um carro também impecável A couro ajuda muito Em prata Olha, ó Carro econômico Ó, me cutucou de novo, aí Palanca automática É, o carro... Que ano que é esse diabo? 2011, carro 2011, pneu tudo novinho Tudo certinho Consigo fazer esse carro a 46,900 É barato para o Toxota? É barato Existe no mercado mesmo, né? É difícil de encontrar Muito bem Ao lado nós temos a opção agora Chevrolet É isso aí, isso aí Ele é o único aqui no mundo caro, tá? Isso aqui que tu pisou meu dedo Pisei, machucou É o único no mundo caro É o único no mundo caro Um Cobo TLTZ 2016, carro Com 11 mil quilômetros Único dono Um carro com couro automático Uma cor bonita Diferenciado, tá? 11 mil 174 quilômetros, né? M2 por apenas? 59,900 Em 2016 Tá bom Os carros estão bem alinhadinhos aqui E o que mais, Niquim? Vamos de 30 Ó Para a gurizada aí Que é com o carrinho E 30 2010 É bom sempre respeitar Os limites de velocidade A gurizada, né? É isso aí Beber não diz, né? Isso E comprar paga Vem E 2010 E 30 Então engraçadinho Automático teto Que a gurizada procura Isso A como que tu faz? Tem que fazer esse carro 37,900 37,900 Vamos dar um passeio Na loja agora Essa aqui é a M2 Seminovos Fica no corredor dos fundos Tendência à esquerda E pelo telefone? 30 34 9222 O site www.m2seminovos.com.br O WhatsApp 8465 6605 Hoje até as 8 horas da noite E amanhã domingo Queridos, das 10 da manhã Até as 8 horas da noite Aqui na M2 Seminovos Com esse rapaz mal acabado É Proteja-se de fraudes e adulterações Conheça a Procalto Vistoria Veicular Empresa credenciada em vistorias Para transferência E identificação veicular A Procalto Garante a segurança do seu patrimônio Na hora de comprar ou vender um veículo Atendimento em horários flexíveis Feito por profissionais especializados Com a mais alta tecnologia Em unidades amplas e confortáveis Procalto Procalto Vistoria Veicular Exija este selo No seu veículo E agora estamos na RB Multimarcas com ela A Alemoa mais conhecida como Andréia Bonita é a tua carça É, o meu Slack Teu Slack? É Elas usam as carças grudadas assim Parece uma foca Para que é isso? Para mostrar as curvas? É É? Olha aqui, ó Volkswagen é na RB com a dona Alemoa Isso mesmo Esse é um Fox 2013 1.0 completo Eles gostam lá para cima, né? Gosto, gosto bastante É, né? Como é que eles falam lá para cima? É Gol É um Gol Um Fox Volkswagen? Volkswagen É bom esse cara, né? É muito bom Ó Por apenas 31,900 Qual é o ano dele? 2013 1.0 completo Ó, coisa boa, coisa fina A família cresceu Quer viajar Lá o pessoal O pessoal O pessoal lá em Chapecou Mas não tem carro Achasse teu carro Isso Esse é uma Zafira Sete lugares, tá? Cru Esse carro é um 2002 Mas está impecável É o custo-benefício, né? Custo-benefício Novinha Sete lugares Sete lugares Por apenas 24,900 Muito bom É É barato E para quem ligar hoje 22,900 Eu consigo fazer Aí É E não tem os Whatsapps? Tenho WhatsApp, tem? Tenho Olha o número Meu Whatsapp é 048984096858 Entendi Para quem estiver assistindo Agora é só ligar Esse final de semana A gente tem feirão Sexta, sábado e domingo Taxa especial com Itaú Sexta já passou Hoje é sábado e domingo É Não, eu sei Mas aqui hoje é sábado Já está aparecendo Mas foi gravado o programa Isso Não, a gravação é quinta É esburo, né? Hã? É esburo Somos O que mais? Então, vamos lá Palio e Candy 2014 Adventure Por apenas 36,900 1,8 Barato Cruza, 1,14 Pois é Barato, né? De graça De graça Quase É Rapaz Me procura Meu nome é Andréia Que a gente não perde negócio Eu com sapato novo, né? Eu ganhei? Não dá friagem? Só frieira Frieira? Bastante Eu ganhei lá O pessoal lá te passa Me tera Eu te presente É tudo assim aqui Vem, querido Vem, vem São bonzinho E agora a vez É da Big Cartão Móveis Com o Amigo Trovão Tá bonzinho, nego? Tudo bem, graças a Deus Tranquilo? Bastante Bastante Ofertas aí pro feirão Apaixonados por carro 2 Isso Muito bem Estudou Isso aqui é um menino que lê muito Então Space Fox Trend Exatamente Uma Space Fox Trend 2013 Completa Nesse final de semana Nós vamos estar com uma promoção nela De 38,900 Para 37,500 É bom É bom Usa boa, né rapaz? Isso Outro Volkswagen Outro Volkswagen Um Polo Sportline 1.6 Motor AMI Completo, né Com roda de liga Faróis Neblina Airbag ABS De 36,900 Para 34,900 Telefone e WhatsApp 30,35 30,40 9,177 2,909 Muito bem Vamos continuando com um Chevrolet Chevrolet LTZ 1.4 Com MyLink É o top de linha Único dono Todo revisadinho Mais empombado que tem Mais empombadinho que tem De 42,000 2,900 Para 40,900 Nesse final de semana Coisa boa, Trovão Sábado e domingo Estamos aqui Isso Sábado até as 8 da noite E hoje E amanhã Das 3 da manhã Até as 8 horas da noite Vamos do que agora? Esse ou esse? Vamos fechar com esse Agiles aqui Acabou de chegar Um LTZ Com 4 pneus novos O carro todo revisado Olha que bonito É o dono Esse era de gerente de banco Ah, é? É isso aí mais ou menos Deve fazer bem as contas Ah, fazia, fazia De 28,900 Para 27,500 Nesse final de semana Neste feirão Dos apaixonados Exato Por carros Versão do hoje É isso? Exato É o repique do feirão É o repique do feirão Devido ao grande sucesso Vamos vender muito mais Exatamente Novamente aqui no Mundo Carro Mais Chaco Especialmente na Bicarta Móveis Com o Amigo Trovão Com o Amigo Trovão É isso? You'll never close your eyes Anymore Vem Ele tá querendo outro emprego Entendesse? E a vez é da Pachico Veículos com quem? Rafael, né? Com o Amigo Rafinha Tá bomzinho, Nigo? Tudo bonzinho, né? Tranquilo? Agora sim Começamos com o que, meu filho? Começamos com o Sandeirinho novo, né? Sandeiro novo 2014, bonitinho Ó Carrinho, baixa quilometragem Branquinho, moda agora, né? Mais completinho Expressão Milha, roda Sonzinho original Todo direitinho Bem desenhado Tudo direitinho Mas como que tu faz um carro desse? Apenas, né? Em 2014 Por apenas R$ 29,900 Muito mais barato que muito É motor que bota a família inteira Tira da chuva, da ventania, né? Segurança Pô, e um carrinho, né? Um carrinho muito bonito Um carrinho muito bonito Deixa a moto aqui pra mim E sai de carro, né? Isso Aceite a moto, bem lembrando Chevrolet Chevrolet Aí vamos por um sedã Ó Mais bonito Mais bonito Bagageiro, coisa Coisa Prisma 2015 1.4 completo Ó Bom de preço também Isso é boa Apenas R$ 39,900 É muito barato É barato Gostou, já liga pra ti com o telefone, meu filho 9 8481 6006 É o WhatsApp isso também? É, o WhatsApp também O WhatsApp também Claro Outro Chevrolet Mas com uma focinheira diferente O que é isso aqui? É, esse aqui eles deram uma incrementadinha, né? Entendi Mais uma empombada nele Mais uma empombadinha É Vamos lá Onix 2014 Fia Completinho de tudo Entendi É barato, né? Como? Apenas R$ 33,900 Gostei muito dessa fita aqui na cara dele Ficou bem legal Esse aí imitando o Camaro, né? É, imitando o Camaro É o filho do Camaro O Camarim É... Carro para a família Toyota Fielder Corolla Cochota Essa aqui nós vamos falar bem dela Que é um carro bem procurado E difícil de encontrar É bem difícil mesmo, né? Certo Toyota Fielder 2008 A SEG Que é a mais completa Entendi E automática Ó O carro não falta nada Piloto de bordo Computador Tudo Banco de couro Banco de couro Toda direitinha Como é que tu faz o carro desse, né? Toda direitinha Apenas R$ 36,900 Não pode É bom, né? Cruze Hoje até as 8 horas da noite Na Pacheco aqui com o Rafa E amanhã domingo Das 10 da manhã Até as 8 horas da noite É o 33430404 E o WhatsApp? 984816006 Vem Vem pra cá, querido Vem E a vez agora é da Noxcar Com o meu amigo Serginho Quero saber como é que tu estás? Tudo bem Principalmente Porque esse final de semana Tem feirão aqui Ó E feirão É oferta na Noxcar Vai Tem o FGTS pra sacar Vem pra cá Que eu vou antecipar Seu FGTS Pra você dar de entrada Nos carros Entendesse Essa é uma promoção Tem um ano de garantia Em todos os carros, Carroeira E tem o feirão Desapaixonados por carros Hoje e domingo Hoje e domingo Com promoções Taxa especial Crédito aprovado na hora E qualidade Dá uma olhada, Carroeira Espia Voyage Comfortline 1.6 Câmbio iMusha Que ele é automático 2015 Ó Único dono Leva com um ano de garantia E esse final de semana Vou vender abaixo da FIPE Não pôde Por apenas 37,900 Carro Completasse o carro Muito novo Com baixa quilometragem Já vai passando WhatsApp Que a turma vai entupir Ó É 9822 4444 Tem o site Noxcar.com.br E tem também O telefone da loja 3094-9223 Agora vamos de Tinha Volkswagen Vamos agora no Chevrolet Olha Esse daqui Eu vou fazer uma promoção Diferenciada Mais uma hein Boa Aqui é só promoção Só alegria neguinho Classic Life 1.0 2008 Vai levar com um ano De garantia esse carro Entendi Vou vender abaixo da FIPE De novo Serginho De novo Por apenas 14,900 Não pode nego Esse carro Não vai ter desculpa Para não sair de carro Aqui da loja Vai vir com uma entradinha De 2.500 reais Presta atenção nego Vai sair com uma parcelinha De 498 Meu Jesus nego E vou dar Com transferência Esse carro O mais fácil que isso não existe Não Agora não tem desculpa Para não sair de carro Aqui da Noxcar Quero esmach Tem Espia Espia que belezura nego Carruíra Falando em carros Abaixo da FIPE Eu tenho essa Tiguan 2013 2.0 TSI Todas as revisões feitas na fábrica Anticas Por apenas 76,900 Um carro desse tamanho 2013 Completaça Turbo Maravilhosa Essa aqui é 200 cavalos Essa é 200 cavalos Meu Deus do céu Fica bonito dentro Entendeu? É só vir na Nox Fala com o Serginho Hoje até as 8 horas da noite E amanhã domingo Das 10 da manhã Até as 8 horas da noite É isso aí? É isso aí Vem que aqui dá negócio E agora a vez É de quem? Jefferson Na Car Drive Veículos E nós vamos começar Com o cara da Volkswagen Que é uma belezura Espia É isso aí Temos esse Polo 1.6 Completo É 2012 Bem novo esse carro Bonito mesmo né nego? Bem novinho esse carro Para esse final de semana Somente 32.900 O ano dele? 2012 2012 Parece um 16 Pelo estado da conservação Agora do lado nós temos Um que vende muito O tal do Hyundai É temos esse HB20 2014 Um Comfort Plus Entendi Um carro bem novinho Completo Para isso nós vamos fazer um preço bem legal Vem aqui Vem conferir o nosso estoque Que vamos fazer uma promoção bem legal nesse carro A Car Drive é assim Tu entrou aqui na porta A direita já está na loja Não tem perdida Só coisas boas E tem muito carro no estoque Tem tudo Tem branco, tem vermelho Tem encarnado Tem amarelo Tem tudo Esse aqui por exemplo O Chevrolet Isso Também temos esse Onix 2015 1.0 completo Com a RBG EBS Carro bem novinho Baixa quilometragem Todo direitinho né É isso aí Todo direitinho O ano dele? 2015 2015 Na Car Drive Por apenas 33.900 Eu quero o site Eu quero o telefone E também o WhatsApp O site CarDriveVeículos.com.br E o telefone 3034-9200 WhatsApp 98196040 E no WhatsApp que eu não vi 98196040 Tem uma voz meio para dentro Mas ele é uma pessoa boa Aqui ó Vamos de Carro para mulher Presentear Brigou com a mulher querida Vamos fazer as paz Está aqui ó Esse aqui Esse é um carro exclusivo É um Fit LX 1.5 completo 2015 E é Honda né querido Honda não dá trabalho Honda só dá alegria na pessoa Não É isso aí É um carro com muita qualidade 2015 2015 Aqui na Car Drive Por apenas 57.900 57.900 Hoje Até as 8 horas da noite E como é feirão Amanhã estaremos abertos Das 10 da manhã Até as 8 horas da noite Vai trabalhar? Hoje está aqui Ele e toda a equipe Puxou para a senhora Na Car Drive Veículos Entendeu? Ou quer esconder desenho? Bah Proteja-se de fraudes E adulterações Conheça a Procalto Vistoria Veicular Empresa credenciada Em vistorias Para transferência E identificação Veicular A Procalto Garante a segurança Do seu patrimônio Na hora de comprar Ou vender um veículo Atendimento em horários Atendimento em horários flexíveis Feito por profissionais Especializados Com a mais alta tecnologia Em unidades amplas e confortáveis O que é o carro? Top de linha Especial Que coisa bonita É isso aí carruíder Esse é um Sandero Stepway 2015 Único dono Com apenas 18 mil quilômetros Novo Novo Completíssimo Coisa fina Finíssima Mas como tu faz? Esse carro está apenas 48,900 Digo sim Com certeza E tem muito mais Queres mais queridinho Tu é de casa Então espia querido Aqui está a tua Space Fox É isso aí Essa é uma Space Fox É uma Highline Top de linha 2014 2014 Completíssimo É a mais completa que tem a Highline Mais empombada delas Mais empombada É isso aí Ah como nego? Esse carro está apenas 48,900 48,900 Ah mas não queria Vou que só queria Era japonês Tem? Temos sim Aqui nós temos tudo Tem tudo né Essa aqui é uma Nissan Livina O diferencial desse carro Carruíder É que ele tem apenas 32,000 quilômetros Quer dizer Novo demais Novo automático 2013 Por apenas Esse carro está 42,900 42,900 Aqui na Macor Automóveis Site, telefone e WhatsApp? O telefone 3034-9293 E o celular é 991-67-9293 O site? O site é macorautomóveis.com.br Hoje até as 8h Amanhã domingo Vem pra cá Também vai ter Vem Esfera Veículos Cuidados É o nome da loja E Nascimento É o nome do proprietário Quero saber Se você está bom Eu estou bem Estou ótimo E vamos para mais um feirão Agora no início do mês Você que quer trocar de carro Carruíder Está aqui ó Esfera Veículos Cuidados Mundo Car mais Shopping É o endereço pra você Espia Grandes ofertas Olha aqui Esse Logan 2010 Autentic Carro novíssimo Único dono Esse carro Você sai com ele daqui Financiado 100% Com a parcela pequenininha Que cabe no seu bolso Os Alêndia rapazes Só alegrias Na esfera Veículos Cuidados Olha aí ó Mais uma oferta ao lado aqui ó Lindo Voyage 2013 Esse carro É um carro maravilhoso Você que quer fazer Uber Está aí ó Olha a pedida aí ó Um carro que financia muito bem também Com uma pequena entrada Você vai pagar ele aí Uma parcelinha aí De 600, 700 reais por mês E aqui você sabe Seu crédito é aprovado por telefone Ligue aqui no 3034 9292 Que a equipe A equipe vai lhe atender Tem o WhatsApp também No 991 363300 Ligou Aqui a gente atende na hora Passa sua ficha pro telefone Leva o carro até você Facilidade maior não precisa Não tem problema É tudo facilidade Só alegrias Vogue Vogue Outro carro aqui ó Lindo Voyage 2015 Agora pro Uber também aí ó Pra família Pra viajar Um carro completo Tem apenas 16 mil quilômetros Esse carro E a oferta aqui ó Liga Diz que viu no programa Que a gente vai fazer Um brinde especial pra você Pra esse feirão Ó tem brinde hein Nissan Caminhonete aqui é uma coisa linda Só toda a Frontier Tá aí ó Frontier Nissan Essa aqui é a 4x4 Completíssima Com banco de couro Maravilhosa Ano 2013 Como que tu faz? Esse carro tá numa oferta incrível Apenas 76.900 Baixou o preço pro feirão Hoje Até as 8 Hoje até as 8 E amanhã domingo Também a gente tá de plantão Aqui das 10 Às 8 da noite Vem pra cá Não perca tempo Você sabe que pra trocar de carro É aqui na Esfera Veículos no Mundo Car Entrasse Cambassa à esquerda Tá na loja Te arranca E a vez agora é da Passos Automóveis E nós vamos começar com um carro diferenciado Pra ti que gosta de coisa diferente Tá aqui ó Espia Que belezura É o tal do PT Cruze Cruze Querido Entendê-se? É um 2.8 Motor 2.4 É forte É bonito É um antigo que é novo É um novo e um antigo ao mesmo tempo Compreendê-se? O preço dele 29 e 900 A loja Passos Automóveis Corredor de trás Do Mundo Car Mais Shops Cambô à direita Tá na loja Olha aqui ó Vamos agora de Chevrolet Espia, querido Que belezura Olha aqui ó É um 2013 É o Chevrolet Cruze É o LTZ O mais empombado Entendê-se? É o mais cheio das coisas É o 2013 Como eu falei Teto Ó Teto pra galhada 43 mil quilômetros Novinho, novinho, novinho 58 mil e 900 cruzeiro Ó 58 mil e 900 reais É só na Passos Tomóveis Pra tirar o teu cruze Com o teto pra galhada Do lado nós temos o Clio Bonitinho também Pro dia a dia Tá descomeçando aqui ó Queres conforto Afinal de contas Ele é 1.0 E é completinho Não vai dar caatinga no sovaco Fechou A ar-condicionado Economia Tá aqui o teu ó Clio Expressão 1.0 Completinho Tem 1.014 Na Passos Tomóveis Querido Por apenas 26 mil e 900 reais Queres mais? Queres? Então espia Agora sim Uma caminhoneta Pra tu ficar baitão Espia Que maravilha Essa tal da Journey É uma STX 2015 Com 7 lugares Leva todo mundo Mais um pouco É 2.7 É 2.7 V6 De 51,9 Por 49,9 Telefone da loja Da Passos Tomóveis É 30349242 WhatsApp 984595980 PassosAutomóveis .com.br Aqui no Mundo Caramais Shop No Mundo Caramais Shop Pro senhor, pra senhora Pra todo mundo Hoje e amanhã E agora a vez É da Biguassu Tomóveis Com o amigo David É isso? É isso aí meu querido Tá bonzinho nego? Tô bonzinho querido Tudo certinho Olha aqui Eu vou começar com o cara da Ford Espia que belezura Ford K 2015 Baixa quilometragem Pra você que é exigente Só no Mundo Caramais Que coisa burra querido Só na Biguassu né? Só na Biguassu Como que tu faz nego? Eu faço por apenas 36,900 36,900 Pra tirar teu Ford Aqui na Biguassu Tomóveis Entrasse Cambassa à esquerda Duas lojas Tá na loja É isso aí? Entendeu como é Minha explicação? Entrasse Aí passou uma Duas Terceira loja Biguassu Sandero Sandero 2015 Com apenas 40 mil quilômetros Novo 1.6 Novo É teu esse Somente nesse final de semana Por 35,900 Aqui na Biguassu Tomóveis Telefone da Biguassu 30,34,94,49 WhatsApp WhatsApp 9,99,67,5,9,5,1 Essa aqui É pra levar a família toda E mais um bocadinho Cachorro, papagaio, periquito Aquilo tudo Aquilo tudo e mais um pouco Viu Carruíra? Espia Olha só Jumper 2012 A diesel Motor 2.2 Novinha, novinha Pra você que quer fazer escolar Ou para a família Ou também turismo É diesel? Diesel No diesel No diesel Ó, é uma Citroën, é isso? Uma Citroën Jumper Jumper Ah, como que te faz um monstro desse aí? Barato, barato Só pra esse feirão 62,900, hein, querido? 62,900 pra botar a família toda E mais um bocadinho E tem muito mais Espia Aqui está tua Meriva 2009 1,009 pra família viajar no feriado de Páscoa Correto Meriva 2009 1.4 A mais econômica da categoria Ó Ah, como que te faz um cara desse? Barato 25,900, hein? Site, telefone e o WhatsApp da Biguassu Automóveis Site www.biguassuautomóveis Telefone WhatsApp Isso WhatsApp 99967-5951 Telefone 3034-9449 Venha nos conhecer Hoje Até as oito E amanhã, domingo Estás trabalhando também Das dez da manhã Às oito da noite É isso? É isso aí, meu querido Feirão Mundo Car Mais Shopping Arranca Engraçadinho, hein, tu? Então, nego Cuida coisa boa Gostasse? Olha aqui, ó Se tu perdesse alguma coisa Anota mundocarmashops.com.br Lembrando Feirão Os apaixonados por carros Hoje Até as oito da noite E amanhã, domingo Tem mais Das dez da manhã Até as oito da noite Agora o Mundo Car Mais Show Fica por aqui Eu te encontro Sabes quando? Sábado que vem Das dez e meia Às onze Aqui na TV Catarina HD Um beijo pra ti E aproveite o feirão Entendesse? Já arranca!